Como colocar Ordebup na Qify? Meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e nesse vídeo você vai aprender o passo a passo para você inserir outro produto dentro de um produto principal, ou seja, Ordebup. Mas antes disso tudo eu quero te pedir, deixa o dedão no like e quero convidar você que não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu vou estar deixando também um link aí na descrição do vídeo de uma aula completa de marketing digital que eu fiz com o intuito de ajudar você a realizar vendas todos os dias na internet como eu já consigo, graças a Deus. Então olha só, essa aula é totalmente gratuita, depois desse vídeo corre para lá porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Mas antes de eu te passar também esse passo a passo, eu quero falar com você qual o intuito e qual de fato é um conceito do Ordebup. Olha só, se você tem um produto principal, o Ordebup vai ser como se fosse uma sequência do seu produto. Então se você quer vender ou ter sucesso com Ordebup, você tem que colocar um produto que esteja alinhado com o seu produto principal. Por quê? Porque de vez em quando eu entro para comprar um produto, vou te dar um exemplo. Um produto de marketing digital e eu olho lá no Ordebup, tem um produto de maquiagem. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Dessa forma, não consegue vender. Então olha só, o que eu indico para você é que quando você for inserir aí o seu Ordebup na QWiFi, você coloque um produto secundário que esteja alinhado com o seu produto principal. Vou te dar um exemplo. Ah, você está vendendo lá como produto principal. Como ganhar dinheiro na internet? Ótimo. No seu Ordebup vai estar lá 20 maneiras de conseguir fazer renda extra através do celular. Ou seja, está linkado um produto ou outro de ganhar dinheiro. Então para que você tenha de fato sucesso com o seu Ordebup, é necessário que esteja alinhado. E aí talvez você me pergunte, mas Alex, será que realmente Ordebup ajuda as pessoas? Será que realmente dá resultado? E eu vou te falar que realmente dá resultado. Eu utilizo Ordebup tem pouco tempo e olha só, me gera diversas vendas. Então assim, vale muito a pena você investir em algum produto secundário que seja com ticket mais barato para você de fato conseguir fazer mais dinheiro com as suas vendas, beleza? Mas vamos lá sem enrolação. Eu estou aqui na página principal, na página inicial da QWiFi. Voltei entrando aqui na minha conta e olha só pessoal, para você fazer um Ordebup é necessário que você tenha no mínimo dois produtos dentro da plataforma QWiFi. Alex, eu tenho um produto como produtor e o outro produto que eu estou querendo colocar eu sou afiliado. Tem como? Não. Alex, eu tenho um produto como produtor e o outro que eu estou querendo eu sou co-afiliado. Tem como? Não. Então, para você conseguir aí inserir o Ordebup dentro da sua página, dentro do seu checkout, é necessário que você seja o produtor dos dois produtos, beleza? Sendo assim, o que você vai ter que fazer? Você vai vir no seu produto principal, tá? Vai clicar aqui no seu produto principal com ticket maior. E aqui, olha, você tem que vir em configurações. Por quê? Porque aqui vai te dar a opção de você inserir o seu Ordebup, ou seja, o seu produto secundário. E lá embaixo, galera, o que acontece? Você vai vir aqui, olha, ordem produto. Não há nenhum Ordebup. Aqui você vai inserir o seu Ordebup. Você vai clicar aqui, olha, adicionar Ordebup. Ordebup, ok. E aqui que você vai escolher o seu produto secundário, ou seja, o seu produto do Ordebup. Vou vir aqui, olha, selecionar produto. E aqui eu vou colocar, olha, o grupo network, oferta, essa aqui mesmo, ok. E aqui dá para você alterar a descrição do seu Ordebup, beleza? Vocês podem ver, olha, sim, eu aceito essa oferta. Vai ser a primeira parte que vai aparecer aqui no seu Ordebup. Olha só, você pode editar isso aqui. No caso, vou colocar aqui, por exemplo, eu quero aproveitar essa oportunidade. Vocês podem ver que conforme eu vou alterando aqui em cima, vai alterando lá embaixo para me visualizar como vai ficar. Olha aqui, nome do seu produto. Essa parte de vermelho aqui, olha. Igual, vou colocar aqui, olha, grupo network, ok. Grupo de network. Descrição. Essa descrição, ela é importante, mas não coloca um texto gigante lá porque ninguém lê, tá? Então, seja objetivo nessa descrição aqui. O que é que esse produto vai trazer de benefício para a pessoa? Igual no caso aqui, olha, vou colocar por exemplo. Olha só, coloquei aqui, se conecte com pessoas que têm resultados e aumente as suas vendas. No caso aqui, pessoal, esse valor é o valor do meu produto secundário, ou seja, do meu produto do Ordebup. Então, não tem como alterar. A não ser que, vou te dar um exemplo. Esse produto aqui, o valor normal dele é R$20,00. Só que eu quero inserir ele no Ordebup a R$10,00. Então, você vai lá no seu produto secundário do Ordebup e cria uma oferta. E aqui, olha, quando você vai vir aqui, oferta, vai aparecer aqui duas ofertas. Como eu não criei uma oferta, não estou vendendo nenhum valor diferente do valor principal desse produto, vai aparecer só a primeira opção aqui. Mas, se você quiser vender com um valor diferenciado, vamos supor, vou dar um desconto aqui para o Ordebup. O meu produto é R$20,00, mas se a pessoa adquirir no Ordebup, vou vender por R$10,00. Então, você vai lá no seu produto, cria uma oferta, que quando você for inserir aí o Ordebup no seu produto principal, vai aparecer aqui, olha, a opção dessa oferta diferenciada. Feito isso, ótimo, basta você adicionar aqui, ok, e clicar aqui em salvar produto. Sendo assim, automaticamente aí o seu Ordebup vai ser inserido lá no seu checkout, beleza? Não tem segredo, é muito fácil, é muito simples. Inclusive, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a Qify trouxe aí uma grande novidade do Marketplace Vitrine. Ou seja, antes para você se afiliar em algum produto da Qify, você tinha que entrar em contato com o produtor, verificar a disponibilidade e se afiliar. Mas agora, olha só, se você vier aqui, olha, em Marketplace, você já consegue se afiliar em diversos produtos aí da Qify, beleza? Então, é uma novidade excelente, dá para você pesquisar aqui, colocar filtros. É uma novidade excelente para as pessoas que querem e trabalham aí como afiliado. Então, depois dá uma olhada aqui, que eu tenho certeza que você vai encontrar diversos produtos top de linha para você vender como afiliado também, beleza? Enfim, galera, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Quero te pedir para você não sair desse vídeo sem antes deixar o like e deixa um comentário aí, um elogio, uma sugestão, uma crítica, um muito obrigado, qualquer coisa. Por quê? Porque o seu like e o seu comentário aí embaixo ajudará demais o crescimento do nosso canal, beleza? Então, você estará me ajudando demais se você fizer isso. Deixa o like e o comentário. E também quero lembrar para vocês sobre a aula de Market Digital completa, totalmente gratuita, para você assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Inclusive, você que assistir essa aula vai chegar no seu e-mail um mini curso de quatro aulas, que eu tenho certeza que vai abrir aí a sua visão em relação ao Market Digital. Totalmente gratuito também. Enfim, galera, quero agradecer mais uma vez por vocês estarem comigo até no final desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!